Eu comecei a dançar aos 15 anos, quando ainda estava no liceu, e foi a minha primeira ligação com ver-me como um artista ou um criador e uma introdução à arte a sério. Eu já tinha tocado bateria, mas nunca tinha sentido essa ligação como senti com a dança. E isso ajudou-me muito pessoalmente, abriu-me muito ao mundo e a mim próprio. E então, a partir desse momento, eu comecei a olhar para a vida um bocadinho de uma forma diferente. De qualquer das formas, a minha mãe é psicóloga, o meu pai é advogado, e eu sempre tive um lado meu que é muito pensador, pensa muito, pensa demais até. E então, acabei por sentir na altura que seguir uma carreira em dança, ir para um curso superior de dança ou algo do género, não era tanto a minha praia, porque eu queria encontrar o meu próprio movimento e tenho uma ligação muito espiritual, se quiseres, com a dança. E então decidi, pá, pronto, tenho que ir estudar, tenho que ir, pá, fazer um curso. E estava, na realidade, pá, não minimamente por pressão dos meus pais, mas estava entre a psicologia e direito, porque eram duas áreas que eu tinha muito interesse. E acabei por não ir para a psicologia, por uma questão de saídas profissionais e, como eu ainda não tinha a certeza, ainda estava um bocado tapping in. E então direito tornou-se aquilo que, pá, que me podia dar mais opções, diria, e uma visão um bocadinho mais preparada para a realidade, pensaria eu. Nisto, estive lá dois anos, pá, eu estava com um bolso, eu fui estudar para a Católica e eu sempre tive a preocupação de me dar bem academicamente. Tanto que isso, a dado momento, na faculdade tornou-se algo overwhelming, um bocado difícil de lidar com a pressão que eu ponho em mim próprio para corresponder às expectativas de quem fosse e às minhas próprias. E então tive um bocado um meltdown, na realidade, e decidi congelar a matrícula durante um ano, porque eu tive uma ideia que era de fazer um espetáculo que juntasse várias formas de arte. E eu queria fazer imenso esse espetáculo e estava a ler imenso o Fernando Pessoa e estava bem entusiasmado com a obra do Sam the Kid, pá, que foi uma inspiração enorme para a minha geração e para mim. E eu estava, pá, as pessoas têm que ouvir falar e olhar para a arte de uma forma que seja, tipo, que elas próprias podem fazê-lo, que todos nós temos algo criador dentro de nós, criativo. E pronto, e comecei a olhar para a minha realidade dessa forma. Nisto, decidi congelar a matrícula e criei uma associação cultural, que era o Projeto Centisto nessa altura, para a qual até te pedi uma emprestada... Pá, o mundo é bem engraçado. Acabei por te pedir emprestada uma lapela para a primeira apresentação que eu fiz do Centisto. O que me aconteceu depois foi que eu percebi que eu não ia conseguir fazer um espetáculo gigante do dia para a noite e que ia ter que fazer e construir as coisas devagar e gradualmente. E então voltei, acabei o curso de Direito e quando estava a acabar o curso de Direito, voltou de Londres um amigo de infância meu, que é o João Coelho, que queria lançar-se como músico e artista em Portugal. E eu estava mesmo à procura de alguém que quisesse fazer aquilo a sério, sabes? Quisesse mesmo fazer aquilo a sério porque eu tinha estado envolvido na associação, tinha juntado e mobilizado muitas pessoas, mas elas tinham todas um bocado... Uma queria levar isto mesmo a sério, a outra escrevia de vez em quando, a outra tipo... E então eu criei algo mesmo profissional, se quiseres, e então fez só sentido eu começar a fazer management do João. Criámos SoulJay juntos e comecei em 2015 aí um processo que me trouxe até aqui na realidade, que foi descobrir o que é que era fazer management a um artista, saber o que é que é criar uma marca artística em Portugal, ou da forma que conseguimos criar, pá, é raro é, mas acima de tudo numa relação com uma pessoa com quem há 100% de confiança e portanto há espaço para errar e há espaço para descobrir e há espaço para fazer as coisas. Isso foi bem importante, tanto que depois, pronto, olha, foi uma construção de transformar a cientista mais associada Há o trabalho que eu estava a fazer com SoulJay, depois juntou-se o Papillon e depois a nossa ideia é muito tipo... Aquilo é tipo a estrutura que nós precisamos e que nós criámos para nos ajudarmos uns aos outros a cumprir os nossos sonhos, a sermos independentes e a cumprir os nossos sonhos. E aquela é a estrutura que nós encontramos para nos alavancarmos uns aos outros. E pronto, e entretanto, o Criador surgiu como uma espécie de fusão entre o facto de eu ter andado na faculdade a estudar Direito, sentir que as coisas estão em códigos e que não é por acaso que elas estão em códigos, que precisam de ser descodificadas para que as pessoas, a quem essas leis têm impacto sobre, as percebam e que isso é um problema, sinto que isso é um problema, nós não entendermos os nossos direitos, os nossos deveres, a linguagem técnica ser inacessível é um problema. E comecei a sentir isso na música porque comecei a ver um web pessoal que já trabalhava há muitos anos ou há poucos anos a querer lançar a sua música, a querer fazer a sua arte e promovê-la e pô-la cá para fora e às vezes por falta de informação simplesmente a não saber que há toda uma indústria e que há dinheiro a ser gerado cada vez que alguém ouve as suas músicas e que há uma forma deles reterem e terem controle sobre a sua própria arte. Há uma forma deles irem para uma mesa de negociações a saber qual é o seu valor. E isto é bem importante porque tu vais definindo o teu valor no mundo perante o valor que tu vês em ti próprio, não é? E o valor que tu vês em ti próprio depende da informação que tu tens relativamente às capacidades que tu tens ou ao valor daquilo que tu querias. E então comecei, olha, a tentar sintetizar a informação e pô-la cá para fora e assim surgiu o Criador. Sabes o que é que é engraçado? É que eu durante o curso eu não fazia a mínima ideia que eu iria querer em verdade por isto. Então, na realidade, eu nunca fiz nem sequer uma cadeira sobre propriedade intelectual, ok? E quando acabei o curso, como quis ir logo trabalhar com o João, mestrado nem era uma opção para mim, estás a ver? E então, só dois anos depois de estar a trabalhar com o João, é que eu comecei a ler o Código de Direitos de Autor, a olhar para os direitos de autor, a perceber o que era a SPA realmente e como é que funcionava, o que é que eram masters, o que é que era audiogesto, só a partir daí. Só que a partir do momento em que eu descobri, tipo, aí, ok, está aqui boa informação que muita gente não sabe sobre, porque está aqui boa informação que eu ainda não tenho acesso a, vou descobrir. Então, aí começou um bocado uma jornada de especialização em Direitos de Autor, mas nada académico, mais autodidático. Eu sempre tive um bocadinho, e o João sofreu com isso também, eu sempre tive um bocado a vontade de não ajudar só uma pessoa, sabes? Tipo, não fazer o meu trabalho com um impacto, que tem um impacto que tem e a cada um é valor, mas sempre senti um bocado aquela cena de, tipo, eu tenho que conseguir fazer algo que ajude mais pessoas do que só eu estar aqui a acompanhar uma pessoa para todo lado, a fazer a estratégia toda com uma pessoa, a tentar gerir todas as equipas dessa pessoa. Tipo, então comecei a olhar para a posição onde eu estava como, cada vez mais, tipo, eu estou a sentir que estamos numa altura que é única na humanidade, se tu quiseres, estamos no meio de uma revolução digital, estamos no meio de uma revolução cultural também, a forma como se consome música mudou, a forma como se, a razão pela qual nós ouvimos, a razão pela qual nós ouvimos música sempre se manteve igual, mas diria que a forma como nós o fazemos, os contextos em que o fazemos, os instrumentos que usamos para ter acesso à música e à arte, no geral, mudaram. E eu acabei por me especializar muito na área da música porque trabalhei com o João, mas eu como bailarino é das áreas onde eu sinto maior precariedade, e a precariedade vem, ou é vezes, por uma falta de cuidado de quem emprega, bailarinos, imagina, mas também de uma falta de quase amor próprio, porque é um bocado daquela, lá está, o artista muitas vezes está, tipo, está habituado a sofrer, está habituado a não receber, ou está habituado a receber pouco, ou está habituado a passar seis horas a dançar e a não receber uma água, ou o catering que lhes dão é totalmente inapropriado, e não lhes dão a base, tipo, enquanto estas coisas não são, eu acho que enquanto nós não nos conseguimos olhar uns para os outros e dizer, olha lá, quanto é que tu cobras, tipo, para fazer este beat? Pá, olha, eu cobro isto aí, mano, mas tu não podes, tu estás a cobrar isso, quanto é que eu vou poder cobrar que eu estou a começar? Quando não há, tipo, se tu reparares, a indústria criativa não tem estruturas sindicais, A ideia do cientista surgiu, na realidade, através de muitas conversas que eu tive com a minha irmã, que é a Inês, sobre uma coisa que ambos sentíamos na altura, que era a ideia de que a sociedade nos tenta puxar para sermos replicações uns dos outros. O conceito de normal é um conceito que é extremamente relativo, não é? Mas nós apropriamos-nos do conceito de normalidade, de uma forma como há certas coisas que nós tomávamos por garantidas antes do Covid chegar, não é? E, portanto, agora estamos sempre a tentar voltar ao normal, não é? E normal é equilíbrio, eu concordo com isso, e, portanto, acho que o conceito está muito apoiado aí, mas sinto que temos uma sociedade que ostraciza à diferença, até que a diferença é compreendida e celebrada. E isto é o problema nos artistas, ou relativamente à classe artística. Aquilo, até o Slow Jay aparecer na capa do público, ninguém nos dava crédito, ou, desculpa, ninguém dentro de uma determinada faixa etária, se tu quiseres, os nossos pais, tinham dificuldade em olhar para aquilo que nós estávamos a fazer como algo sério, por mais que fosse a nossa postura séria em relação a isso. Porquê? Porque as pessoas não veem o artista como algo que tu podes fazer, 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 até te tornares melhor e depois aumentares o teu valor e construires uma carreira disso. Não, as pessoas têm uma visão perante os artistas, que eu acho que é psicótica. Ok? Vou-te explicar. Eu acho que há uma esquizofrenia em que o artista, até ser, até bater, percebes o conceito, até vingar como artista, até as pessoas o aprovarem e reconhecerem a arte dele como algo que tem mérito, o artista é considerado alguém que está a tentar, ainda se está a tentar encontrar, está na vida, está a deambular, ainda não sabe o que quer fazer. E isto é uma ideia muito... Enquanto as pessoas são artistas, enquanto não são outra coisa, estás a ver? Enquanto não arranjam o plano A, ok? E as pessoas olham sempre para quem diz, vou seguir música como a ideia de... Então, e qual é o teu plano B? Mas se eu disser que vou ser advogado, ninguém me pergunta qual é o teu plano B. Percebes o que eu estou a dizer? Pronto. E depois, do outro lado, há... Quando a música vende, como aconteceu com o Slow Jay, não é? E tu te tornas reconhecido e respeitado pelo teu trabalho, as pessoas olham para ti como se tu fosses um gênio. Ou seja, como se tu não tivesse que ter passado todas aquelas horas a trabalhar, todo aquele hustle, tudo aquilo. As pessoas olham para ti como tipo, ah, não é esta pessoa... E atenção, o João é um dos artistas mais especiais que eu já conheci, uma das pessoas mais especiais que eu conheci. Mas não é isso só que faz com que ele tenha chegado ali. E então, as pessoas olham depois para os artistas como ou a Halé ou os deuses. E eu acho que isto mostra um profundo desconhecimento, não só dos artistas, mas de nós próprios. Até na outra dia já há uns tempos estava a ver o filme do Freddie Mercury. Grande interpretação daquele gajo. Pá, adoro aquele gajo. E a ideia à volta do Bohemian Rhapsody, e do esforço que tu tens que fazer muitas vezes como artista para ser... É que às vezes nem é só ser aprovado ou compreendido, é só ser tolerado ou aceito, estás a ver? E pronto, é assim. Acho que naturalmente um artista, por se expor da forma como expõe, vai sempre ficar sujeito às visões e opiniões e críticas e perspetivas dos outros. Mas é muito importante um artista, e qualquer pessoa, e eu acho que estou a passar por esta fase da minha vida agora como pessoa também, acho que qualquer pessoa tem que conseguir estabelecer o seu valor independentemente dessa taxa de aprovação, de quantas pessoas realmente compreendem aquilo que tu estás a fazer, quantas pessoas acham que és muito bom, quantas pessoas é que acham que és uma bosta. Tipo, tem que haver um bocado esse desapego, e por isso é que eu estava a falar de coragem, porque acho que é preciso muita coragem para certas pessoas que muitas vezes... Acho que a arte vem sempre como uma espécie... É um reflexo dos tempos, não é? Mas é também sempre um movimento em frente, estás a ver? E muitas vezes nós estamos... Lá está, estamos sempre a ser puxados pela ideia do normal, pela ideia do tipo, mas eu nunca vi isso, mas isso não é aquilo que está a bater, mas as rádios não vão... Mas estás a perceber? E estas ideias vão-nos puxando para trás, a fazer coisas iguais e iguais e iguais, e eu acho que isso também acaba por ser o perigo para nós, como seres humanos, que é aquilo que nos mata, fazermos os dias todos iguais, como para um artista fazer sempre a mesma música, também nos vai matando um bocado a pouco. Olha, eu estou a assistir isto, a isto, como um ongoing process, que me entusiasma, na realidade. Também muitas vezes traz muita... Pá, alguma ansiedade, não é? Porque tu não sabes o que é que vai acontecer a seguir. Mas, sabes, tu estavas a falar, ainda pegando um bocadinho na ponta que tu estavas a fazer, para a pergunta que estavas a falar, há um livro de um gajo que é o David Byrne, que é o All Music Works, que começa a explicar como nós achamos sempre que... Por exemplo, nós achamos que a música tribal africana surgiu em jambés e que os jambés eram feitos por causa da pele dos animais que eles usavam. Mas, na realidade, está provado que para o ambiente onde eles se encontravam aquilo que foi utilizado, a forma como a música era feita e o resultado, eram ideais e era um espelho do ambiente onde ele estava a ser ouvido. E isto, se for para as igrejas e os conventos e os mosteiros, e o cântico gregoriano, os cânticos gregorianos em mosteiros e em igrejas com tetos e cúpulas altos, se os gajos estivessem a falar ou a criar música que fosse com palavras como o rap hoje em dia é feito, não ias perceber nada, porque aquilo é só eco de um lado para o outro. Então, o que ele explica é que a música vai sempre ser uma adequação ideal ao ambiente onde ela vai ser consumida. Ok? E isto, para te fazer, aponto para a pergunta que tu me estás a fazer, que é, para todos os efeitos, o CD deixa de estar obsoleto, porque na realidade o CD vinha responder a uma necessidade, porque era a necessidade de ter música de forma compactada, não é? De uma forma que fosse fácil ouvir. Ora, tu hoje já resolveste esse problema há milhares de... horas atrás. Portanto, a verdade é que tu já tendo esse problema resolvido, o CD físico, o material, deixa de ter a mesma componente de acessibilidade e passa a ter uma componente de colecionabilidade, e por isso surgem os vinis. A música vai também ser uma resposta à forma como ela é consumida, e não haja dúvida que as músicas... Hoje em dia, tu até estava a ver no outro dia um documentário sobre isso a dizer que era provável, ou possível, que a pouco e pouco fosse criada a música cada vez mais pequena, de duração mais pequena, por uma questão da forma como as pessoas consomem a música no Spotify e o que é preciso para gerar um stream, etc. O ambiente vai sempre condicionar a forma como as pessoas fazem música da mesma forma, que o ambiente condiciona a forma como nós funcionamos hoje em dia por estarmos fechados em casa. E a arte vai refletir isso também. E os videoclipes vão refletir isso também, porque tu não consegues ir para a rua. Se não consegues ir para a rua, vais ter que os fazer de outra forma, ou vais ter que começar a utilizar muito mais animação. Se os artistas não conseguem vender CDs, vão começar a fazer outras peças, vão começar a vender vinis, ou então vão começar a olhar para o mercado dos NFTs e começar a perceber se há outra forma de eles fazerem dinheiro, não é? Eu acho que é tudo um processo de adaptação e se nós pararmos na ideia de que de antes é que era, de antes é que era bom. Da mesma forma que hoje em dia há imensas críticas a fazer aos DSPs e a estas lojas como o Spotify e a forma como pagam os artistas. Sim, eu sinceramente acho que há muito, muito caminho para fazer e os artistas têm muito porque lutar para conseguir ainda receber melhor porque quando falamos dos grandes artistas, dos artistas que têm níveis de, pá, números gigantescos, aí estamos a falar de quantidades gigantescas, mas até tu seres o artista com os milhões e milhões, sobretudo no mercado como o nosso, tu passas a ser o artista dos 3 mil, dos 4 mil streams, dos 20 mil e também dá o mesmo trabalho fazer esses álbuns muitas vezes e a maneira, por exemplo, se eu for ouvir uma música no Spotify, desculpa, se eu tiver uma subscrição no Spotify para ouvir um artista só, se eu ouvir sempre o mesmo artista, na realidade os meus 10 euros vão à mesma para o Justin Bieber e para a Ariane e para todos os outros artistas e não para aquilo que eu estou a ouvir mais vezes porque tem a ver com o bolo geral e isto tem muitas coisas para evoluir mas a verdade é que há 5 anos atrás os CDs tinham, 5 não, mas 10 anos atrás os CDs tinham morrido e toda a gente andava a sacar música pelo LimeWire e não sei o quê, eu incluído, ninguém sabia minimamente o que é que estava a fazer e a música era tipo acessível a toda a gente e o artista dependia de concertos para viver como dependeu até agora ao Covid na realidade nós como artistas os músicos e os artistas recording artists dependem de concertos para viver a maior parte das vezes acho que agora não podemos depender deles e portanto vamos ter que encontrar outras soluções se tu fores um artista com uma comunidade de culto ou seja se tu tiveres uma base de fãs muito sólida que te conhece que não tem que ser tipo imensas pessoas mas se tu tiveres imagina uma comunidade de 20 30 mil pessoas que sabem o que é que tu representas que quando tu vais fazer alguma coisa elas vão atrás quando tu lanças um novo produto elas compram ok tu aí o que tu consegues fazer é criar como muitos artistas e não só artistas mas criadores de conteúdo tamanhos como diantes estão a fazer muito não é e o João também fez uns o surgimento de plataformas como os patreons o surgimento de plataformas como os próprios tweets começam a criar mecanismos de comunicação entre o público e os fãs entre os artistas e os fãs mais diretos da mesma forma que é muito mais direto tu saber sobre tudo o que eu queira que tu saibas sobre o cientista ou o criador no site cientista.com o meu criador.pt mas a verdade é que se eu não estiver nos outros sítios tu não sabes que eu existo ou é muito mais difícil tu saberes que eu existo e portanto é assim eu não sou nem contra um youtube nem a favor do ponto de vista de eu acho que isto são instrumentos são plataformas que nós temos que saber como usar da forma que nos servir a nós melhor e eu acho que às vezes existe uma ideia muito de tirar o máximo de cada uma das plataformas fazer o máximo em cada uma delas mas se o meu objetivo é gerar dinheiro em streams se calhar o meu primeiro objetivo quando te puser a ouvir alguma coisa no youtube vai ser que tu a vais ouvir no spotify como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer com que tu comeces a ouvir uma coisa no youtube e acabes a ouvi-la no spotify que é o que me interessa porque no youtube vou fazer menos dinheiro do que no spotify então se calhar o que eu te vou dizer é olha está aqui uns 45 segundos da música queres ouvir a música toda vai ouvir no spotify ou aqui está o videoclip e no spotify está o áudio para ires ouvir mas a primeira coisa que eu dou na descrição vai ser o link do spotify porque é onde eu quero que tu vá portanto é assim o surgimento destas destas superpotências que são as googles as facebook estas grandes entidades que têm mais poder que os estados hoje em dia de um ponto de vista económico e até de um ponto de vista de influência política eles perante a nossa indústria ficam-se a rir ao João eles tipo tu vais chegar ao pé deles vais dizer não os nossos autores os nossos artistas os nossos editores deviam estar a receber mais tipo já claro que deviam mas não vai ser essa pressão daí a importância da união daí a importância de tu olhares para a comunidade artística como uma comunidade teres a capacidade de mobilizar as pessoas quando isso é importante da mesma forma como surgiram muitas associações ao longo com o surgimento desta situação do covid muito na área dos espetáculos ao vivo e das reuniões audiovisuais e isso tudo pá e isso sinceramente há maus que vêm por bem porque esse tipo de união muitas vezes é importante para que as pessoas consigam crescer como um todo isto vai um bocadinho ao início da nossa conversa que é a ideia de que se eu te partilhar a informação que eu tenho eu não vou ficar a perder e nós vivemos numa sociedade que pensa desta forma pensa em competição não é? pensa tipo se tu também souberes depois eu vou me lixar estás a ver? sim sobretudo sobretudo a minha geração se tu quiseres ainda sofre disso eu diria que o pessoal que nasceu em 2000 para a frente tem uma forma de pensar que cuja gênese já está nesse mundo já está aí eu no meu sexto ano os telemóveis estavam a surgir como algo massificado portanto eu ainda me lembro de usar um telemóvel webpoder eu ainda me lembro de não usar telemóvel ou de não existirem telemóveis por mais que seja memória ou é recondida mas a verdade é que nós ainda somos lá está nós passámos por todas estas transformações nós sabemos qual é que era o impacto de um Walkman ou de um Discman ou de ouvires uma música na rádio ou de veres um programa que tu gostas na televisão nós ainda estávamos habituados a não ter a capacidade de escolher aquilo que nós queríamos consumir entende-se o que eu estou a dizer então hoje em dia nós temos tanto poder de escolha relativamente aquilo que nós queremos consumir que os CDs deixam de fazer sentido e a televisão deixa de fazer sentido e a rádio deixa de começar a fazer e o que é que acontece deixa de fazer sentido na forma como operavam antigamente e portanto começa aí uma corrida de adaptação da mesma forma como os carros e as grandes marcas de carros como as Renaults e as Volkswagens se calhar agora já estão a olhar para a Tesla e estão a pensar bem se calhar vamos fazer mais elétricos e vamos tentar ir às tantas junto até eles não vais ficar a ir contra contra o próprio progresso e o progresso é uma coisa que está sempre para a frente eu até dizia isto quando estava no curso de Direito é que tipo com a quantidade de leis que existem e com a quantidade de burocracia que existe para passar um processo legislativo a lei vai estar sempre 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 atrasada mas sempre vai estar sempre desatualizada nós nunca vamos conseguir acompanhar a realidade a lei está constantemente a tentar interpretar a realidade e a dizer assim bom agora vamos nos posicionar assim mas a realidade já mudou entretanto na minha opinião eu acho que tu não vais resolver um problema com a perspectiva desse próprio problema se quer dizer que eu traço a solução tens de ir buscar aonde está onde ela está o que é que eu quero dizer com isto eu acho que tu precisas de por exemplo tu hoje em dia é SPA para ir buscar para saber quanto é que tu vai buscar às ginásios e às rádios às rádios não mas imagina os ginásios e aquilo que tu pagas para ter música ambiente num hotel tudo isso é feito de uma forma extremamente abstrata certo que é bom nós presumimos através da informação que temos direta das rádios por exemplo e da informação que temos direta das estações de televisão que fazem parte deste panorama antigo se o considerarmos então nós presumimos que quem passou neste sítio é quem passou também nos outros e portanto merece mais mas tu olhares para a realidade tu se calhar vais ao continente ou ao Leroy ou o que seja e nessas superfícies eles estão a passar uma playlist deles no Spotify ou se vais ao café ou se vais ao estúdio de dança porque as pessoas estão a consumir música de maneira diferente qual é o café onde tu entras e estás a dar a rádio se calhar os cafés de vila e mais mais urbanos etc se calhar isso ainda tens mas tu tens uma forma diferente de se consumir e o que é que acontece se tu continuares a pensar não digitalmente para tentar resolver problemas digitais tu não vais conseguir resolvê-los porque é um mundo funciona de forma diferente percebes o que eu estou a dizer tu não vais conseguir regular esta cena das pessoas estarem a fazer dinheiro em bitcoins tipo fiscalmente não vais conseguir regular essas coisas se pensares da forma como os nossos estados e os nossos sistemas estão montados e portanto eu não tenho uma resposta eu só acho que isto vai ser bem interessante de ver porque esta dissociação entre o mundo físico e o mundo digital está a começar a ser completa há certas coisas que tu já podes viver quase digitalmente e isso tanto é assustador para um é um bocado ficção científica não é? porque acho que é assustador para cabeças que pensam de uma forma muito física que quando mais velhos somos eu acho que ou lá está o quão mais para trás o quão mais vivemos na realidade anterior mais isso nos faz confusão mas eu acho que nós temos que nos conseguir adaptar dentro desta linguagem para isso temos que compreender esta linguagem tipo de uma forma como eu para eu explicar uma lei simplesmente eu preciso de saber ler e perceber o que é que ela quer dizer mas ela não está feita de maneira simples estás a perceber? estava a falar disso há uns tempos com os meus pais que é o quão é que tu tens a tua liberdade para definir a tua própria vida versus o quão é que tu és condicionado pelos ambientes e contextos onde tu estás e até pelos teus anos passados e a forma como as coisas se passaram antes porque como tu estás a dizer nós vamos ser um produto da estava a ver um comediante bem engraçado que o gajo estava a dizer que a lagosta só era cara tipo estava a dar isto era um facto verídico acho eu agora não está a dar mas o gajo está a dizer que a lagosta só era cara porque houve uma revolução dos escravos na altura eu já não lembro onde é que era mas houve uma revolução dos escravos porque só lhes dava um lagosta e os gajos fizeram uma espécie rejeitaram-se a comer lagosta e desde esse momento a lagosta tornou-se uma coisa que era vista como algo que ninguém comia porque era tipo comida de escravo e que nem os escravos queriam e então o couve foi um rebranding da lagosta para tipo se nós fizermos isto boé caro se nós fizermos isto boé caro as pessoas vão pensar que isto é uma cena boé de qualidade e a verdade é que isso acontece quando tu presumes que uma mala da Louis Vuitton é melhor do que uma mala da Zara tu presumes isso pelo preço e pelo valor percebes? primeiro que tudo não estou a dizer se é ou não é provavelmente é melhor e os materiais são de melhor qualidade mas tu presumes isso pelo próprio valor hoje em dia tu podes escolher o que é que tu queres ver no Youtube como tu nunca pudeste escolher na televisão mas como podes escolher tens acesso a muito mais coisas e portanto estás muito mais permeável a que se tu não tens uma ideia clara do que é que tu estás à procura tu vais ser comido num universo digital de vídeos engraçados e gatos e whatever e Youtubers que não te interessam porque se tu quiseres ir atrás daquilo que tu procuras é o melhor sítio do mundo o Google é o melhor sítio do mundo para ir descobrir qualquer coisa que tu precisas saber hoje em dia nós podemos estar mais focados nos problemas e nos limites destas plataformas e destas coisas porque também já estamos tão habituados e normalizados que elas nos deem tudo aquilo que elas nos dão claro que isso não significa que não devíamos questionar como é que elas fazem as coisas porque é que elas fazem e nós temos controle de uma forma que eu posso ter controle a dizer olha sim eu quero que tu analises aquilo que eu vejo e me dês coisas parecidas ou eu posso querer dizer eu estou-me a lixar com aquilo que tu me vais a recomendar recomenda-me exatamente o mainstream mais mainstream de tudo recomenda-me as coisas que estão a baterem no globo não te preocupes com as minhas escolhas e com eu ter falado de ir viajar na semana passada ou ter visto um vídeo de viagens agora eu acho e eu acredito que as pessoas deviam ter a capacidade de escolher em relação a essas coisas por outro lado também tu podes escolher na utilização da plataforma em si da mesma forma que tu quando ou seja é um argumento válido da mesma forma que quando tu vês televisão tu não podes afetar a programação não afetas a programação da televisão tu decides queres aquele canal e sintonizaste aquele canal ou não ou se queres ter a televisão ligada ou não mas tu não consegues propriamente ter tanto controle sobre a programação e então eu acho que vai sempre haver um nível de aceitação que tu fazes quando assinas quando crias uma conta no Instagram quando crias uma conta no Facebook eu acho que as pessoas ainda têm pouca noção do que é que isso significa porque existe realmente pouca informação em relação a isso e nós não temos noção e é complexo eu acho que tem a ver um bocado com essa cena de uma aceitação perante o todo perante a globalidade tipo tu sabes que entras no Facebook e depois começas e tu não sabes realmente se eles estão a ouvir ou se não estão a ouvir ou se whatever mas tu sabes que é possível e que não tens um total controle sobre isso não sei no final do dia eu acho que vai sempre implicar um bocadinho tipo de olha knowledge is power se nós soubermos o que é que está a acontecer nós vamos poder tomar decisões relativamente a isso o grande problema destas coisas tem a ver com a credibilidade da informação e tu não saberes hoje em dia em que é que tu has de acreditar e portanto isso motiva a confusão nas pessoas motiva uma incapacidade de tomar boas decisões e uma incapacidade de tu saberes e definires o que é que é melhor para ti agora João também eras incapaz de definir qual era a melhor música para ti quando ouvias rádio é percebes eu sinto que há evolução isto é um reflexo da evolução estamos a trazer novos desafios são desafios que nós nunca pensámos que iríamos ter que lidar com ou que não estamos preparados para lidar com porque implica um mindset bem diferente e eu acho que isto são os desafios que estamos a passar mas é evolução isto é progresso não é tipo não é voltarmos atrás porque agora já não sabemos o que é que é verdade porque os jornais já não são fim dignos o que é que me disse que os jornais eram fim dignos antes percebes continuavam a ser umas pessoas tipo o que é que diz que a história que me contaram é a história com H grande que é real se eu for perguntar é toda uma outra cultura que foi dizimada por essa história se calhar a história não vai ser a mesma tipo não é o facto de tu teres acesso a mais informação não significa não significa que por ela ser mais ela vai ser pior o que é que eu quero dizer com isto quando tu tinhas acesso a um círculo mais pequeno de informação ele era um centro mais sólido e tu sentias ok eu tenho este jornal que é um jornal de direita tenho este jornal que é um jornal mais de esquerda eu sei que este vai me dar uma informação mais superficial eu sei que este vai me fazer uma reportagem mais profunda e eu sei o que é que eu vou buscar aqui mas eu tenho mas eu sinto que consigo saber de que forma e como é que eu confio nestas nestas linhas editoriais se tu quiseres certo? agora tu sempre tiveste jornalismo a ser feito de uma forma mais sensacionalista outra a ser a ser feito de uma forma mais séria mais ponderada e mais profunda outra a ser feita para motivar interesses que não estão ocultos outras para fomentar interesses que estão à superfície e portanto o que eu acho sabes é que tipo hoje em dia tu tens acesso a tanta porcaria verdade tens acesso a tanta coisa que é mais fácil tu fazeres um juízo de valor sobre o jornalismo ou como tu tens acesso a tanta música má tu é mais fácil fazeres um juízo de valor sobre o estado da música entendes o que eu estou a dizer e de olhar para o geral dessa forma porque eu acho que na realidade tipo tu também tiveste a oportunidade de por exemplo o Vice eu não sei eu não conheço enfim não estou dentro sei que o Vice é uma fonte de informação e não só informação mas de testemunhos e perspectivas que muitas vezes me ajudam a compreender a realidade de uma melhor forma isto não existiria se nós estivéssemos a viver dentro de uma imprensa totalmente dominada por grandes entidades da mesma forma como se isto não existia se eu não conseguisse hoje fazer as coisas que fazemos de forma digital de forma independente tipo faz parte do progresso e acho que há muitas coisas boas que surgem daí também surge tudo o resto porque toda a gente hoje pode comprar uma câmera e fazer uma música e portanto vai haver mais músicas com pessoas que têm a capacidade de comprar tudo o que precisam para fazer música porque hoje em dia é cada vez mais barato e fazerem essa música e essa música não ser tão boa porque elas não passaram tantas horas a fazê-lo e não estão a levar aquilo tão a sério mas querem pô-lo no YouTube mas tipo ainda bem que podem fazê-lo percebes o que eu estou a dizer ainda bem que elas fazem tipo o tempo e o mercado normal ou seja as pessoas o público em última análise vai saber o que é que quer e o que é que é melhor para isso ou seja há uma prova que existe em qualquer música que nós fazemos numa fase de produção de pós-produção da música que é fazemos uma prova do tempo que é epá acabámos de fazer um master de uma música ok mas já estivemos a ouvir isto 40 mil vezes vá bora esperar dois dias três dias e ouvir daqui a uns dias para saber se isto ainda nos bate da mesma forma estás a ver eu acho que isto em larga escala isto acontece com a música tipo tu também tens música que se calhar viveu de uma forma bem intensa em 2000 e que hoje em dia já ninguém ouve e depois tens outra música que foi ouvida e foi pop em 1990 e hoje em dia ainda é altamente consumida e é uma música intemporal e é um clássico portanto eu acho que o contexto onde nós estamos vai-nos conseguir permitir e até até te digo de uma forma mais cada vez mais prolífera acho eu clássicos nova música a surgir de grande qualidade muito muito mais a ser feito com muito menos estás a ver? agora também vai haver muito mais quantidade e isso também significa que nós nos vamos ter que tornar melhores a decidir o que é que queremos e o que é que gostamos mas eu acho que isso é bom porque nós estamos habituados como sociedade vamos ao início da conversa a sermos dito o que é que é melhor para nós o que é que é bom o que é que é mau o que é que é certo o que é errado o que é que é bom o que é que o bebê é de mau gosto sabes tipo às vezes não nos permitimos tomar chegar a essas conclusões por nós próprios e isto acho que é o perigo de eu entrar no YouTube e me dizerem quais é que são os comediantes que eles querem que eu veja agora mas pá mas eu no final do dia vou ter a possibilidade de ouvir ver o stand-up do gajo e perceber tipo se rio ou não rio não é para o YouTube mudar aquilo que eu vou não é tipo se eu vou dançar ou não dançar com uma música está em mim não está tipo em quem me sugere a música a escola da regurgitação não é eu sempre disse isto que eu me tornei bom aluno porque eu era bom a regurgitar sério é verdade sério eu era bom a dizer aos outros aquilo que eles queriam que eu lhes dissesse da forma que eles queriam que eu lhes dissesse e isso tornou mais fácil o meu percurso académico agora olha talvez seja uma cena das tais nossas heranças judaico-cristãs ou não não sei mas eu acho que existe acho que nós somos muito assobervados institucionalmente falando pela diferença pela liberdade pela pela falta de controle ok nós não estarmos em controle é uma coisa que nos assusta imenso como seres humanos não é e então as instituições são sempre um reflexo das nossas ideias mais elevadas elevadas de controle e não digo isto de uma forma errada sabes não digo de uma forma negativa eu acho que é normal que tu precisas de te organizar e de estabelecer estruturas para te organizar em sociedade agora não sei eu acho que a educação tem é uma das áreas com mais aversão ao progresso e eu não entendo porquê eu se eu olha fizeste a pergunta relativamente aos meus filhos se eu tiver filhos gostaria que eles andassem eu gostaria de não os proteger tanto do ponto de vista de eu andei numa escola privada durante muitos anos que foi muito bom para mim depois fui para o Liceu do Eiras e quando fui para o Liceu do Eiras tive acesso a uma a uma realidade mais real se tu quiseres que foi importante para mim de qualquer das formas foi importante ter estado num espaço durante tantos anos que me deu muita estrutura que me deu boa segurança que me deu não é tipo condições infraestruturas incríveis pronto e isso tem óbvio que tem valor mas se nós formos à base do dar aulas se nós formos à base da sala de aula sentados numa carteira ouvir um professor falar a tirar notas para haver um teste e tu estudares para esse teste para conseguires dizer nesse teste o que tens a dizer para tu conseguires esquecer dessa informação para poderes colocar no teu cérebro nova informação que é o próximo teste e isto pá e eu passei 20 anos a viver assim tipo e chegou um ponto onde eu dei em louco João dei em louco porque nunca era suficiente percebes e porque nada ficava tipo na realidade parecia que nada ficava e portanto eu acredito que nós aprendemos muito mais através das nossas próprias experiências do que através da né tipo eu dizer-te assim pá ó João cuidado aí com o degrau que está aí atrás tu vais tipo pá está bem tranquilo eu vou ter cuidado com o degrau mas se tu caís no degrau já vais ter mais cuidado por ti tipo eu acho que nós temos muito medo de experimentar de que as crianças se sujem que as crianças tipo façam porcaria que as crianças descubram que comam a relva e a areia tipo nós temos medo não é porque não é suposto entende não é normal e eu acho que as pessoas estão naturalmente a perder o a fé em nas instituições no dinheiro como estávamos a falar na lei e quando digo na lei é aquela ideia de que tipo sim está bem mas a lei vale para mim mas depois não vale para aqueles gajos que sabem a lei muito bem e que têm imenso dinheiro e que conseguem pôr aquilo é isso há um descrédito relativamente a se isto é se este sistema funciona e eu acho que essas ideias de que tipo este sistema só funciona para alguns que são aqueles que sabem como utilizar bem este sistema para agir em cima dele porque todas as pessoas que estão a ser realmente a tentar abide to that system têm muita dificuldade em florescer com esses sistemas e portanto o que eu acho é que é importante que existam alternativas é assim eu não sei se vou pôr os meus putos no meu Waldorf nem sei se vou ter dinheiro para isso nem sei se é o que eu quero sinceramente porque não conheço assim tão bem mas eu nunca aprendi eu tive a estudar direito eu nunca aprendi no final do dia como é que eu faço um modelo como é que eu apresento o meu IRS eu não aprendi a cozinhar eu não sei fazer tipo se eu tiver uma quinta eu não sei como cultivar coisas eu não eu eu sei os rios mas eu não sei como é que eles percebes o que eu estou a dizer eu sei que os rios existem acho que as próprias pessoas estão a acordar para isso e por isso é que hoje em dia eu não sei se isto está a acontecer já mas eu acho que vai acontecer permite uma profecia mas os cursos superiores ou se adaptam ou vão morrer para os cursos online as perspetivas são más lá está as perspetivas são más se tu tiveres a olhar com os óculos do século passado se tu quiseres não acredito que as perspetivas sejam efetivamente más acredito que implica uma grande uma grande adaptação a estes novos sistemas que estão a aparecer e uma compreensão de como é que eles funcionam realmente porque também agora há muito espaço para tu para tu acreditares em tudo em toda a moda que surge portanto acho que as pessoas têm que estar muito informadas e têm que procurar informar-se e para isso para te conseguires informar também acho que é tipo imagina ires fazer um curso na Berkeley de Music Management ou de whatever ou fazes um curso na Londres de produção são coisas que tu não tens aqui podem ser boé valiosas podem mesmo ser boé valiosas para uma pessoa e para um artista e portanto nunca direi para não o fazerem agora entre pagar-se 50 mil euros para fazer um curso que te vai pôr 4 anos a teres acesso sim a um estúdio se calhar e a conseguir experimentar coisas e aprender boé coisas e se é boé ficha ainda bem que isso existe mas tipo existindo tão longe pelo menos para mim o que resultou ou seja para mim não foi não foi difícil tomar a decisão de não ir fazer o mestrado mas eu acreditava bem naquilo que eu estava a fazer e sentia que com o João ia resultar e graças a Deus resultou da forma que resultou mas existe um grande risco não é? tipo quando entras nessa indústria quando entras quando decides de ser artista tens o mundo inteiro a perguntar qual é o teu plano B não é? e portanto o que eu acho é tipo levem isso a sério tipo se as pessoas querem ser músicas ou artistas profissionais eu acho que têm que levar isso a sério e essa seriedade para mim reside mais no conceito de prática e experiência do que no conceito de formação porque a formação do ponto de vista artístico para mim implica boé é tu experimentar 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 fazer 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 eu adoro conceito eu sou movido pelo conceito e pelo significado das coisas tudo o que eu faço como bailarino mas não só em cientista eu estou sempre à procura de perceber qual é simbolicamente o que é que aquilo representa porque para mim é importante que nós façamos coisas com significado para nós e acho que isso é o que vai ressoar nas pessoas à nossa volta mas mas já tipo o que é que me importa estar tipo lá imagina o que é eu hoje adoraria fazer um curso de direito com aquilo que eu sei hoje da forma que eu posso aplicar porque milhares das pecarias que eu estive a ouvir eu não percebi porque é que eram importantes não percebi como é que se aplicavam na prática como é que isso influenciava o meu dia-a-dia especificamente em direito há muitas das coisas que realmente continuam a não influenciar o meu dia-a-dia mas também há muitas outras que influenciam e como eu estava a dizer tipo eu não sei fazer a minha declaração de IRS tipo continua à toa mas tive mas tive supostamente um curso que pelo menos a nível direito fiscal não devia ter dado essas ferramentas e tive anos e anos na escola sentado numa secretária mas se calhar podia ter ensinado fazer na prática várias coisas agora tens problemas de infraestrutura aí como é que vais pôr todos os alunos de uma escola de Portugal a aprender a cultivar batatas ou a fazer uma sopa tens as limitações do que é um ensino estandartizado que é o que tu tens uma educação estandartizada quase tudo na nossa sociedade do ponto de vista de serviços acaba por ser e tem que ser estandartizado para que todas as pessoas tenham acesso a elas ainda vivemos um bocado nesse contexto agora a era digital é o que está a fazer com que a acessibilidade seja não problema certo? a acessibilidade deixa de ser uma questão e então a questão torna-se outra vez a raridade o valor a exclusividade de uma cena os NFTs é isso é tipo transformar as coisas que são na base fungíveis na base são trocáveis e estás a criar um conceito de não fungibilidade daquilo estás a dizer não mas este isto vai ser único estás a ver? porque eu vou pôr aqui uma assinatura que vai fazer com que isto seja único e lhe dê todo um conceito de raridade dentro do mundo digital ao qual o mundo digital parece que é uma esquerda no mundo digital que funciona para a acessibilidade eu acho que nós vamos ter que dar um bocadinho mais de esquerdas para não do ponto de vista político estamos a descobrir o que é que todos estes sistemas apoiados em blockchain nos vão trazer ainda há muito uma dúvida relativamente a se isto é um ganda hype ou se é um novo sistema a implementar-se eu acho que quanto mais tu conheces o sistema de blockchain e de bitcoin e percebes o que está por detrás da ideia e a relação lá está que este novo sistema tem com o sistema antigo e os problemas que tenta resolver desse sistema antigo vão nos fazer surgir novos problemas de certeza sobretudo a nível de regulação há um grande problema nos estados que eles vão ter que descobrir como é que vão regular isso se efetivamente é para regular não sei se vai ser possível sequer e se não for possível vamos ter que ter um é um novo mundo não é? agora eu não eu não sei sabes tanto pode ser qualquer uma dessas coisas que estavas a falar tipo pode ser um hype pode ser tipo um novo sistema pode ser tipo uma mas acima de tudo é tipo são alternativas João sabes? são alternativas e as pessoas vão pá claro é assim agora venderes um um momento da NBA ou tipo uma cena que demoraste 10 minutos a fazer no Photoshop se calhar consegues vender tipo milhares de euros nunca conseguias ter feito isto tipo nunca pá isto pode para o pessoal que faz animação para os ilustradores isto pode safar muita gente e pode ser uma grande tipo forma de tu dares valor a coisas que na realidade João têm valor não é? tipo o valor lá está é a questão do mercado não é? tipo quem é que define qual é o valor deste deste ficheiro digital desta música não é? tipo as pessoas é que no final do dia vão definindo isso e como uma sociedade não é? lá está é um contrato social que nós fazemos uns com os outros cada vez que eu digo tipo sim eu vou comprar Bitcoin porque eu acredito nesta ideia cada vez que eu compro eu estou a alimentar essa ideia não é? porque para todos os efeitos tu vives sou economicamente tu vives sobre uma ilusão não é? tipo e quem compreende o sistema económico na sua base percebe que tipo o dinheiro é impresso quando não há dinheiro suficiente e isso sobe taxas de inflação faz com que o dinheiro valha menos e em última análise isso percebes o que eu estou a dizer? tipo isto tem impacto? já? tem impacto o que eu estou a dizer? 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 E aí